Qual é o teu nome completo? Alex Segada de Ana Você é conhecido como Leleco? Conhecido como palhaço Leleco Você é circense, como é que você virou palhaço? Não, eu sou animador infantil Não trabalhei, nunca trabalhei em circo É porque Eu gosto muito de lidar com criança Sempre brinquei com criança, um dia virei palhaço E você mora em Macaé? Macaense? De onde você veio? Não, eu vim de Niterói Eu sou um niteróiense Eu estou há 20 anos em Macaé E vive fazendo, animando festa infantil Vive animando festa infantil Fazendo trabalho beneficente Em 2008 você participou ativamente Na campanha do Dr. Aloysio Participei desde o início Desde as 15 pessoas que estavam na pérgula É Do início ele juntou 15 pessoas E disse que ia ser prefeito de Macaé Que era um sonho dele E essas 15 pessoas transformaram em 38 mil E... pode falar E como é que foi essa questão do Danilo Funk, do Marcel Com a relação com o Aloysio? Olha só, eu trabalhava na Listel, Listem Que era de Rio das Dois, fazendo pesquisa Eu comecei trabalhando pra fazer pesquisa com o Dr. Aloysio O que aconteceu? Um dia eu fui fazer uma pesquisa com o Marcel Que era PT Eu sabia Mas mora perto da minha casa E eu tinha que fazer com ele E fui lá e fiz E ele chegou pra mim e disse Que ele era contra o Riverton E que não estava apoiando o Riverton E que podia apoiar o Dr. Aloysio Então eu peguei a folha Separei a folha Cheguei pro Dr. Aloysio e apresentei Entreguei a folha, o telefone do Marcel e o telefone do Danilo E foi aí que começou a parceria Danilo Funk, Marcel Silvano e o Dr. Aloysio Você é o responsável? É, indiretamente sim, né? Eu sou o responsável Porque foi da minha parte que saiu essa coligação Entendeu? Hoje, PT, Danilo Funk, Marcel Silvano e o Dr. Aloysio Tenho orgulho de ter participado até hoje Desse empreendimento que nós fizemos Essa caminhada, essa luta toda que nós tivemos Durante oito, quatro anos Com o Dr. Aloysio e Danilo Funk E Marcel, que sempre esteve do nosso lado Mesmo sendo PT Sempre escorraçado pelo PT Estamos sempre junto com eles E graças a Deus eu fiz parte Entendeu? Até ativa disso, né? Entendeu? Ok, obrigado, Leco, prazer Obrigado, muito obrigado